Tem informação ao vivo pra você, vem aqui comigo, traz aqui, traz aqui, tem informação ao vivo, gente, a prestação de serviço. Agora o assunto é imposto de renda, a declaração pré-preenchida já foi liberada pela Receita Federal. Quem traz mais detalhes ao vivo é a nossa repórter Bruna Leão. Vem aqui pro telão, Bruna. Bom dia pra você mais uma vez, a prestação de serviço. Essa declaração mexe com o juízo do contribuinte. Tem gente que passa o ano todo se preparando, vai lá atrás dos boletos, tudo bonitinho, pra quando chegar esse momento tá tudo em mão, tudo certinho. Mas as informações são suas, é com você. Bom dia novamente, Tracy. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo, olha, é uma novidade que veio aí pra facilitar a vida do contribuinte nível ouro e nível prata lá no gov.br. Quem vai explicar melhor pra gente é o doutor José Walter, que é auditor da Receita Federal. Bom dia, doutor José. Bom dia. Conta pra gente como é que vai funcionar essa novidade aí que é a declaração pré-preenchida. Então, a declaração pré-preenchida é mais um esforço da Receita Federal em trazer uma comodidade para o contribuinte, onde ele pode, a partir das informações da própria Receita Federal, fazer sua declaração. Então, ele entra lá com a senha gov.br nos níveis ouro ou prata e ele vai ter acesso a todas as suas informações que a Receita Federal tem. E aí já fazer sua declaração. Agora, fica para o contribuinte também a responsabilidade dele conferir, né? Porque, digamos, uma de suas fontes pagadoras não enviou essa informação de quanto ele ganha para a Receita Federal. Então, no final da história, a responsabilidade é do contribuinte. Um ponto positivo também que a gente vê nisso é a menor incidência em malha. Então, o contribuinte dificilmente vai cair no parâmetro de malha de omissão de rendimentos. Porque se as fontes pagadoras tiverem enviado suas declarações para a Receita Federal, suas informações, a incidência em malha é muito pequena. Então, é uma praticidade utilizar a declaração pré-preenchida. Além do mais, o contribuinte que assim fizer, ele vai entrar nas prioridades para receber sua restituição. Muito bacana. Mas tem uma coisa, tem um detalhe que os contribuintes devem ficar atentos, né? Hoje, está liberado fazer o preenchimento, mas o envio, ele é posterior. Explica para a gente a diferença. Exatamente. Então, a Receita, ela antecipou para você baixar, né? Ou fazer o download, como a gente chama, do programa. E você já vai conhecendo, vai colocando seus dados. Mas o envio, a transmissão só será autorizado a partir do dia 15 de março, que é próximo. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Olha aí, Três, muita atenção, então, de quem está em casa, nossa também, para não cair aí na malha fina, não deixar de declarar o imposto de renda. Atenção aos prazos, atenção às diferenças, né? Você vai preencher, mas o envio tem uma data certinha, que é o dia 15 de março. Então, muita atenção. Volto com você aí no estúdio. Pois é, Bruna. Sexta-feira está aí batendo a porta. Então, muita atenção, muito cuidado. Obrigada por ter trazido essa informação aqui dentro do Balanço Geral Manhã. Eu confesso a você, Bruna, que eu não tenho paz enquanto eu não falo com a contadora. Mulher, tá tudo certo, pelo amor de Deus. Eu quero fugir desse negócio de malha fina. Olha só, olha só, hein? Obrigada, Bruna. Qualquer novidade, você volta aqui na programação com a gente. É isso, gente. É informação para você cuidar, dar os prazos. Muita atenção aos prazos. Ao longo desse período, a gente vai estar sempre te lembrando aqui, viu? Beleza? Combinado? Combinado? Combinado?